Oi! Liga também. Ô cowboy, você conseguiu saber que eu ganhei um atalo? É, eu antei. Não. Uiiiiiiii! Ô louco. Espere transfer, amigo. 1 de 0. 1.300 conta, tá aqui no menor. Hum, nossa! Tá doido... Vê se... eu jogo, eu não consigo morrer... Fala seus larapis! Também estou fazendo lives lá na streamcraft. Quem põe eu dar uma força, dá aquela moral, me segue lá. Link na descrição. Não perde tempo, parceiro. Quer comprar os melhores skins, com os preços mais acessíveis do Brasil, com variadas formas de pagamento? Loja de skins, link na descrição. E aí 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 E aí